Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Jr., fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café, de chá, entre outros líquidos. E você pode contribuir com o meu consumo de café, chá e outros líquidos clicando no botãozinho Valeu Demais neste vídeo, sendo membro aqui do canal ou juntando-se à comunidade de financiamento coletivo deste espacinho na internet, no Apoia-se. O valor aí de um café expresso por mês e você já ajuda muito na produção de conteúdo deste canal e tem acesso à comunidade de WhatsApp, de Telegram e de Facebook, né? Os grupos de alunos e apoiadores que eu mantenho pra gente trocar ideia sobre fotografia, vídeo, arte, cultura e assim por diante. Vamos falar hoje se o APS-C, crop, cropado, chama como quiser. Crop e cropado não são palavras tecnicamente corretas. O termo certo pra falar deste tamanho de sensor é APS-C. APS-C. Então são quatro letras e um tracinho antes do C. Mas muita gente fala assim, APS-C, o que é isso? O termo não pegou tanto. Muita gente chama simplesmente de crop ou cropado. Crop do inglês corte e cropado ou um aportuguesamento do inglês pra falar cortado. A gente poderia falar em português sensor cortado? Poderia. E também estaria tecnicamente um pouco errado. Mas isso nem importa agora. Eu tenho um monte de vídeos aqui no canal falando de tamanho de sensor. Tem uma playlist inteira sobre tamanho de sensor. Então se você tem dúvida do que muda entre o APS-C, o cropado, o full frame, o médio formato, dá uma chegada na playlist. Link tá na descrição. Também tô pondo um daqueles cards que fica em algum lugar do vídeo. E você pode entrar no canal e ver as playlists. E ali tá a playlist de tamanhos de sensor. Onde eu já debati longamente o que muda do APS-C pro full frame, pro médio formato, o que tem de vantagem e desvantagem em cada um. E não é esse o ponto deste vídeo. E se alguém tiver ainda aquela coisa assim, ah, mas o APS-C é o cropado, não é bom. Bom é o full frame. Aí vai em todos os vídeos da playlist, porque isso tá debatido à exaustão nos vídeos. Hoje o que eu quero debater aqui é, aparentemente, algumas marcas estavam um pouco desinteressadas do APS-C. Por exemplo, a Sony faz um tempo que não lançava nada na linha 6000 e alguma coisa, né? 6000, 6100, 6300, 400, 500, 600, etc. Então, novos modelos de câmera, ou a ZV, não sei o que lá. E não lançava muitos modelos de câmera e, principalmente, lentes. E, de repente, aconteceu o quê? A Sony anunciou três novas lentes APS-C, né? Uma zoom de 10 a 20 milímetros de abertura f4 da série G, uma 15 milímetros fixa de abertura f1.4, e uma 11 milímetros também, 1.8. Então, três lentes grande-angulares APS-C, ou o E-mount da Sony, que o FE é o full frame e o E é o APS-C, que é o mesmo encaixe, só muda o tamanho do sensor. Então, a Sony, de repente, lançou três lentes. Aí você fala, hum, interessante. A Sony fazendo um movimento aí junto ao tamanho de sensor APS-C. O que mais que aconteceu? A Fuji lançou uma topo de linha APS-C, que é a X-H2S. E está aí por esses dias para sair mais alguma coisa na linha Fuji. Então, dois modelos novos de câmera, um já no mercado, né? Que é a X-H2S, e repleta de funções, de recursos e tal. Então, lógico, a Fuji não é dessas marcas que eu mencionei, que falam, ah, não muito interessada no APS-C. Porque, afinal de contas, a Fuji só tem APS-C e médio formato. Não tem full frame. Então, se ela se desinteressar do APS-C, só terá o médio formato para trabalhar. Então, a Fuji dedica os seus esforços no APS-C e complementa. O full frame da Fuji é o médio formato, né? Aqui é o equipamento mais caro, mais sofisticado e tal da Fuji e fica sendo as médio formatos. Mas como há um espaço grande de valor, de diferença de preço entre o APS-C e o médio formato, a Fuji precisa ter modelos de alto desempenho no APS-C. Por isso, tem lá a X-T4, que a gente tem o vídeo de análise de imagem de X-T4, X-S10, X-T3 e tudo mais aqui no canal. Por isso que tem lentes como 50mm 1.0 e outras lentes de alto desempenho em formato APS-C e assim por diante. Então, a Fuji tem um raciocínio diferente das outras marcas porque ela precisa ter esse raciocínio diferente. Mas a Sony andava meio... não muito interessada. A Canon não andava também muito interessada no APS-C. Parecia que a linha M e o SM estava jogada num escanteio. As DSLR já tinha sido dito que não iriam ter desenvolvimentos de novos modelos. Tem vídeo aqui no canal sobre isso. Então, com a saída de linha das DSLRs e com a linha M mais ou menos jogada num escanteio, Poxa, e aí? Vai ou não vai ter uma R APS-C? E de repente a Canon lançou dois modelos. A gente tem um vídeo completo detalhando os dois aqui. A R10 e a R7 com as suas respectivas lentes de kit. E outras lentes estão aí no radar para serem lançadas. Então, de repente a Canon se animou com o formato APS-C. A Nikon também, recentemente, porque não tinha, não vinha fazendo nada no APS-C. A Nikon, fora aquela ZFC, que já tinha um tempo de mercado e que vendeu muito bem por sinal, de repente lançou a Z30. Então, Nikon lançando uma câmera de entrada, Z30. Canon lançando uma câmera de entrada, que é a R10 e um modelo topo de linha de APS-C, que é a R7, posicionada ali junto com as Fujifilmes mais topo de linha, como o X-T4 e tudo mais. Aquilo que eu comentei no vídeo de análise de R7 e R10. Review de R10 e R7 vai rolar aqui no canal, já está combinado com a Canon do Brasil. Assim que estiver em andamento, eu vou avisando lá pelo meu Instagram, vou postando histórias e o vídeo entra no ar quando ele estiver pronto. Mas vai rolar. E Sony com novas lentes e tal. Então, de repente, a gente tem todas as marcas principais do mercado trabalhando lançamentos, o que anima esse formato de sensor que é o APS-C. E aí, esse vídeo de hoje, ele nasce de um artigo que eu li no The Preview, que era se esses lançamentos de Canon, Fujifilm e Sony colocam um novo futuro no APS-C. E o link desse artigo está na descrição. Eu não vou tocar o meu ponto de vista aqui baseado nesse artigo, mas esse artigo, de certa forma, fez com que eu tivesse a ideia do vídeo. Então, está o link na descrição. Então, vamos conversar sobre isto aqui. Primeiro, quais fatores jogam contra o APS-C como mercado, como formato de sensor, como produto e assim por diante? Quais fatores jogam contra o APS-C? Primeiro, a impressão de que o APS-C é um estágio para o full frame. Ou seja, é necessariamente um equipamento abaixo do full frame, inferior ao full frame. E essa imagem é muito construída pelos próprios fabricantes. Acontece assim. No começo da história da fotografia digital, você tinha o filme fotográfico 35mm como dominante na mão de todo mundo que tinha a fotografia, seja como hobby, seja como profissão. Então, quem tinha uma câmera fotográfica, tinha uma câmera fotográfica de filme 35mm, que é o que a gente chama hoje de full frame. Alguns profissionais, num grau mais sofisticado de sua atividade, utilizavam o médio formato de filme. Mas isso já era raro em filme. Não era assim, nossa, todo mundo usa médio formato. Não. Médio formato eram nichos de mercado, como alguns campos da fotografia publicitária. Mas não era a regra. A regra do trabalho fotográfico, na maioria fotógrafos de eventos, fotógrafos de jornalismo, fotógrafos de documental e muitos fotógrafos comerciais de publicidade, moda e tudo, trabalhavam, em sua maioria, com o 35mm vulgo full frame. Algo que deriva lá da Leica, né? Porque quem resolveu colocar esse formato de filme numa câmera fotográfica foi a Leica. Então, se a gente fala de full frame hoje, culpe a Leica. Porque havia o filme de cinema, que corria na vertical, num equipamento de cinema, aí o pessoal lá colocou o filme na horizontal e gerou este quadro fotográfico que dura até hoje, que tem 24mm de altura por 36mm de largura, full frame. Como isso estava estabelecido há décadas no mercado, mas era muito caro você fazer um sensor fotográfico desse tamanho e com um razoável desempenho, as câmeras digitais full frame eram caríssimas no início do digital. Assim nasce um sensor que, por ser menor, era mais barato, o APS-C. Existiu também o APS-H, que foi esquecido depois de um tempo. O APS-H era um meio termo entre o full frame e o APS-C. Mas está lá o APS-C, que existiu em inúmeros modelos de muito sucesso no mercado. À medida em que os fabricantes conseguiram fazer full frames num preço um pouco mais competitivo, e quando a gente fala de preço, a gente está falando de preço para mercados que não pagam 5 para 1 na conversão do dólar, e um frete para cruzar o Atlântico Pacífico, não sei o que, para o equipamento chegar, e imposto e tudo mais, tá? A gente está falando o preço competitivo para mercados mais pujantes e mais saudáveis que o nosso. E aí, acontece assim. À medida em que o full frame foi ficando mais competitivo em valores, isso aconteceu quando a Canon lançou a 6D, a Nikon lançou a D600. Depois, 6D Mark II, D610. Nas mirrorless, Canon EOS RP. Nikon recentemente com a Z5. Sony com a A7C. E assim por diante. Ou seja, modelos que não custam tão caro e são full frames. Até chegar nesse ponto, ou seja, dessas câmeras serem viáveis comercialmente, e o início da fotografia digital, você tem mais de uma década, na qual fez muita diferença o preço do sensor APS-C, no sentido de conseguir ter modelos competitivos financeiramente. Uma câmera como uma linha Rebel da Canon, a SL2, SL3, T7i, e assim por diante, só são viáveis no APS-C. Uma linha como a linha M, M, M200, M5, M6 e tal, só viável no APS-C. Modelos como as linhas 3000 e 5000 da Nikon, só viáveis a 6000 e alguma coisa da Sony, só viáveis no APS-C. Porque elas não conseguiriam ter nem o tamanho delas, nem o preço delas fossem full frames. Dessa forma, para que houvessem modelos mais acessíveis, para que as pessoas tivessem uma entrada em um sistema fotográfico, o APS-C imperava como este formato de entrada. E para as marcas que faziam seus equipamentos full frames, era natural entender que o full frame seria o estágio mais caro, mais evoluído em relação ao APS, portanto o APS seria um degrau para o full frame. Isso seguiu com essa lógica até que surgiu a Fuji com a sua linha de equipamentos necessariamente APS-C, ou seja, exclusivamente APS-C. E existiram alguns modelos das outras marcas tentando ser aquele modelo de alto desempenho APS-C. Por exemplo, Nikon D300, D300S, D500. Depois Canon EOS 7D, 7D Mark II, 90D. Câmeras que eram muito recheadas de recursos, mas com sensor APS-C. Essas câmeras sempre enfrentaram um problema comercial, que é o preço de um APS-C super bem recheado é o preço de um full frame de entrada. Então Canon EOS RP trombava ali em preço com 6D, 6D Mark II, as full frames de entrada, trombava em preço com 7D Mark II, 90D, ficavam próximas. Sony A6600 ficava perto do primeiro full frame. E assim por diante. Uma Nikon D500 era, em alguns momentos da história, até mais cara que uma D600, uma D610, e assim por diante. Dessa maneira, o APS-C topo de linha, por ser visto e propagandeado pelos fabricantes como um degrau, o APS-C é um degrau para o full frame, o APS-C topo de linha enfrentava problemas comerciais. Então são câmeras que historicamente não vendem tão bem. Talvez tirando a 7D da Canon, que foi uma câmera de alta venda, mas a 7D Mark II já não tanto, e a D500 nunca foi um modelo de alta venda. Nesse sentido, a Fuji, ao não ter modelos full frame, criou as condições de ter uma linha um pouco mais saudável no APS-C. Então assim, o primeiro ponto que joga contra com o APS-C é essa impressão dele ser um degrau para o full frame. Mas isso não precisa ser assim. Você não precisa considerar o APS-C um degrau para o full frame. Você pode ter as suas necessidades perfeitamente atendidas por uma câmera APS-C ou cropada, porque é da análise das suas necessidades que você precisa descobrir se você precisa do que. Por exemplo, a EOS R7 da Canon tem mais recursos do que, de repente, a EOS RP e mesmo que a EOS R. Então você tem corpo com IBIS, na estabilização do sensor, você tem 4K 60 quadros, você tem vários modos de fotografia mais rápida, então você passa de 10 fotos por segundo. Então você tem recursos que a AR e a RP não tem, porque são modelos um pouco mais antigas das full frames. E aí alguém pode pensar assim, eu realmente preciso de um full frame? Ou um APS-C mais bem recheado resolve os meus problemas? Isso é uma equação que cada um tem que fechar dentro dos próprios pensamentos, dos próprios raciocínios, dentro do seu próprio problema. Por exemplo, boa parte do meu trabalho eu resolvo muito bem com uma câmera APS-C. Por anos trabalhei com câmeras APS-C, já falei disso aqui no canal. E tenho um motivo ou outro para uma preferência de full frame. Mas se você virar para mim e falar assim, tá bom, vernalha, sua EOS RP versus EOS R7, qual você prefere? R7. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso, porque eu tenho muito mais recursos e consequentemente um potencial de resolver problemas maior na R7 do que na RP, cuja grande vantagem será no ISO, ruído de imagem em ISO elevado, que é algo que só vai ser um problema de vez em quando. Já no cotidiano, os recursos da R7 provavelmente apelam mais do que os recursos da RP. E só ficando nesse exemplo, poderia ter outros, tá? Mas para dizer que um dos pontos que jogam contra o APS-C é esse. O outro ponto é que os fabricantes não exploraram muito bem as vantagens do APS-C em tamanho e peso de equipamento. Porque um corpo de câmera APS-C até fica um pouco menor do que um corpo de câmera full frame. Só que se você vai usar as mesmas lentes ou se você não vai projetar lentes para um círculo de imagem menor, que é o que precisa para um sensor menor, as lentes acabam grandes. E o flash também grande. Então quando você pensa num conjunto, a câmera não fica diferente em tamanho e peso. Se você pegar uma 80D, uma 90D da Canon, ou a nova R7, elas não são significativamente menores do que equivalentes full frames. Se eu pegar a X-H2 da Fuji, se eu pegar a X-T4 da Fuji, elas não são significativamente menores do que os equivalentes full frames. Então talvez a Sony na linha 6000 tenha sido mais hábil em encolher o equipamento, mas ainda assim, quando a gente põe lente e flash, acaba não sendo tão significativo. Neste sentido, os fabricantes talvez tivessem colocado mais tempo e dinheiro no desenvolvimento de lentes um pouco menores para esses sistemas, conseguiriam um conjunto todo um pouco mais compacto. E quando a gente olha, sei lá, a 100-400 da Fuji, 100-400mm da Fuji, ela não é tão menor ou mais leve que a 100-400 da Canon, que é full frame, ou da Nikon, e assim por diante. Então é um pouco menor e mais leve? É, mas é pouca diferença. Então os fabricantes talvez possam fazer um esforço um pouco melhor de projetar as lentes para esse tamanho de sensor, e assim aproveitar melhor a vantagem de tamanho e peso. E isso é um ponto que hoje ainda conta contra o APS-C. O outro ponto seria a vantagem de preço do APS-C, porque ela encolheu. O full frame se tornou um pouco mais viável comercialmente, e assim, o APS-C não é tão significativamente mais barato que o full frame. E isso faz com que muitas marcas até tenham deixado ele meio de canto, assim. Agora, numa crise de semicondutores que a gente tem vivido nos últimos tempos, parece que o fato de um sensor ser um pouquinho mais barato voltou a fazer diferença. Então a gente está vendo marcas investindo no formato. Se isso vai durar no tempo ou não, a gente ainda não sabe. Mas talvez esses lançamentos todos em APS-C que a gente está vendo sejam porque para o fabricante é ainda um pouco mais barato fazer o APS-C do que o full frame. E ele pode vender um pouquinho mais barato e tentar ser mais competitivo, assim. Por fim, a gente pode começar a sair do que são pontos que jogam contra o APS-C e pensar pontos que jogam a favor desse sistema. Um deles eu mencionei agora, ainda é um pouco mais barato fazer. Outro ainda fica um pouco menor e mais leve a câmera. Então os fabricantes podem explorar isso mercadologicamente, ou seja, isso ainda são portas abertas que se eles não exploraram bem até hoje, eles podem começar a fazer. Ainda é possível explorar uma mensagem de marketing que não está sendo explorada, que é toda vez que você vai usar uma teleobjetiva, o APS-C é uma melhor ideia do que o full frame. Porque o que acontece é, pega o APS-C da iOS R7, 32 megapixels naquele espaço. Aí você põe lá uma 400 milímetros, que pelo fator de corte já está te dando um campo de visão de uma 600 milímetros. Então você vai para campo fotografar pássaros, quem faz aí observação de aves, aviões aí, quem faz o plane spotter, ou esportes, foto jornalista de beirada de campo fotografando aí de futebol ou qualquer outro esporte, foto jornalismo em geral, documentário de natureza. Todos esses campos que usam muita teleobjetiva, entre você carregar uma grande e pesada 600 milímetros ou uma 400, uma 100 400 e ter o mesmo alcance, é muito melhor carregar lá uma 100 400 e ter o mesmo alcance. E vejam que uma full frame, por exemplo, pega aí o SR5, que tem 45 megapixels. Aí você precisa botar uma 600 milímetros nela. Se você não colocar 600 milímetros, você botar uma 400 milímetros nela, usando a área de corte, o modo de corte que ela tem interno no menu, o arquivo dela vai ficar lá com 18, 17 megapixels e não os 32 da R7. Isso significa que uma PSC tem o potencial de ter mais resolução, consequentemente mais nitidez, mais captação de detalhe do que o full frame no uso de teleobjetivas. Você carrega um equipamento menor, mais leve, mais barato, porque imagina ir para um esporte indoor, por exemplo, que muitas vezes você vai com 70-200-28, mas tem que ficar cortando as imagens porque às vezes a 200 não alcança o outro lado de uma quadra. Mas a 70-200-28 numa APS-C dá conta de um evento indoor te dispensando de carregar também uma 300. Então você tem um equipamento menor, mais leve, mais barato e com potencial de resolução maior. Aí as pessoas vão falar ah, mas numa situação dessa o APS-C dá mais ruído de imagem. Dá em relação ao full frame, mas se você vai cortar a imagem central de um full frame, a porção de imagem que você está usando e a relação sinal-ruído ali também não é grandes coisas. Assim, você tendo mais pixels, mais resolução, você tem mais material de tratamento de imagem para lidar com esse ruído no APS-C. Por essa razão, toda vez que a gente usa teleobjetiva, a APS-C é mais vantagem e isso está sendo bem mal explorado pelos fabricantes ao longo do tempo. E se tem um campo onde uma câmera fotográfica faz uma grande diferença para um smartphone, por exemplo, é nas teles objetivas porque quem faz a foto de pássaro, de avião, de esportes, de documentário de vida selvagem, isso não sai simplesmente bom com o smartphone. O smartphone já consegue fazer muita coisa de grande angular, até de lente normal, mas de teleobjetiva não. Então, esse ponto precisava ser levado a sério pelos fabricantes no marketing deles. E se você hoje precisa muito de teleobjetiva ou usa muito teleobjetiva, a APS-C é um sistema para você levar a sério. Com tudo isso que eu estou falando, se esses lançamentos novos mostram um sopro de vida no APS-C, em parte sim. A gente não sabe se é permanente ou temporário em função dos fabricantes estarem lidando com custos com a crise dos semicondutores, mas o que vai nos mostrar se isso é mais permanente é se eles começarem a abraçar o marketing desse formato, mostrando os potenciais do formato e se eles começarem a desenvolver mais e melhores lentes para APS-C. Porque as lentes, por exemplo, a Canon não tem nenhuma lente da série L para sensor APS-C. A Sony não tem nenhuma G Master para sensor APS-C. Por essas razões, a única marca que está fazendo lentes brilhantes para APS-C é a Fuji, que a Fuji tem a linha de entrada, tem umas mais ou menos intermediárias, mais ou menos ficou pejorativo isso, mas uma linha intermediária e topos de linha em termos de preço. E quando a gente pega as lentes APS-C de Nikon, de Canon, você não tem topos de linha nessas marcas. E a Sony também não. Agora que a Sony colocou uma lente da série G e já tinha uma ou outra da série G, mas não são lentes excelentes óticamente. Então, seria interessante ver teleobjetivas um pouco menores, mais compactas e de alto desempenho. Por exemplo, algo equivalente a uma 70-200-28, menor e mais leve para APS-C, seria o tipo de conjunto, 100-400 para APS-C, de repente numa abertura constante de f4. São lentes possíveis no APS-C e que não ficariam grandes. Esse tipo de coisa nos daria um indício de que os fabricantes realmente vão apostar no formato. E você aí, qual a sua opinião? Na sua opinião, full frame e APS-C, qual é o melhor sistema para o seu uso? Na sua realidade, independente do que os outros digam, pensem, não sei o que, qual é o equipamento legal para a tua necessidade? Você vê um grande futuro no APS-C? Eu vejo, eu pessoalmente vejo e eu estou muito tentado a trocar a minha RP pela R7. Eu vou fazer o review da R7 e se o review que eu fizer me convencer, eu vou comunicar lá no vídeo se essa troca vai rolar. Mas eu acho que vai. Então, já fiquem aí. Ou seja, muita gente fala assim, poxa, tem um monte de youtuber aí que fala que o APS-C é bom, mas usa uma full frame. Daqui a pouco a gente inverte isso aí. Tá bom? Mas coloca aí as suas opiniões e o que falta para o APS-C perder esse estigma de ser um degrau em direção ao full frame. Coloca suas opiniões e vamos continuar conversando aqui nos comentários. Lembrando que você pode comprar meus cursos, ser apoiador do canal, clicar no valeu demais neste vídeo, juntar-se ao Apoia-se e maratonar o conteúdo deste canal. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. E aí E aí